oi meninas seja bem vinda e hoje a gente vai aprender a fazer sabonete você vai pegar esse sabonete comum que você compra no mercado a ideia é quanto mais cremoso for o sabonete melhor vai ficar e mais rápido vai fazer você vai picar o sabonete todinho sabe ou então ralar pra transformar ele em líquido você tem duas maneiras uma você pode derreter ele no fogo um sabonete você coloca pra você mais de 500 a 600 ml de água ou então você pode deixar ele de molho na mesma água eu botei num potinho de sorvete vou deixar ele aí uns 4 dias ele vai ficar bem molinho pode ser que fique em alguns pedacinhos mas facilmente ele derrete ele dissolve ó aí foi no primeiro dia e ele rende muito 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 mesmo gente ele vai ficar nessa consistência tá vendo bem cremosa eu sei que às vezes é bem mais fácil você ir lá no seu mercado e comprar um sabonete mas eu digo isso é como sugestão daquelas sobrinhas que ficam no banheiro que sempre sobra sabe um pedacinho ou outro você guarda num potinho e vai juntando vai sempre colocando água e você sempre vai ter um pouco de sabonete líquido pra usar isso também é ótimo pra arear a panela tá gente ó ele fica bem cremoso eu coloquei num potinho você pode colocar no seu banheiro como eu falei ele é ótimo pra lavar a panela porque ele tira sabe deixa bem brilhosinha mesmo a panela e é isso gente quando der eu trago outro vídeo pra vocês tá bom tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí